Oi pessoal, estamos de volta com a Ana Lúcia Cozonara, fono da equipe Singular. E hoje nós vamos falar sobre o papel dos adultos, como os adultos podem estimular, incentivar e ampliar repertório de comunicação das crianças desde que elas são pequenininhas. No vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, nós falamos um pouco sobre como a fala, a aquisição da fala se desenvolve nas crianças. E agora, nós vamos falar em como os adultos podem ajudar. Então, Ana. Então, no vídeo anterior a gente já conversou um pouco do quanto é importante a troca. Porque se a gente está pensando em comunicação, a gente tem que pensar em troca entre duas pessoas. Comunicação nunca acontece com uma pessoa sozinha. Então, neste contexto, a gente já falou um pouco lá no outro vídeo, que é importante o adulto responder as primeiras iniciativas da criança para ser um reforçador desse processo. Por quê? Quando a criança começa esse processo, é como se fosse um treino motor da fala. Então, é fisiológico. O organismo da criança, ou o cérebro da criança, está tentando aprender a falar. E emite alguns sons aleatórios. Quem vai orientando e ajudando nesse processo é quem tem habilidade de comunicação. Então, quando a criança está fazendo sonzinhos e tal, se o adulto está perto e fala Ah, você está falando, conversa com a mamãe. E aí a criança presta atenção, ouve e continua fazendo sonzinhos. A mãe faz uma expressão de quem está feliz e a criança percebe também essa expressão, entende que está sendo algo positivo e responde mais. Enfim, o adulto está participando do processo ativamente e a criança sendo capaz de identificar isso como comunicação e dar continuidade a isso. Então, é um exemplo prático. O neném acorda, a mãe aparece. Aí ele emite alguns sons que vieram aleatoriamente, que nem eram intencionais. A mãe dá um retorno, dá um feedback para ele, dá atenção para esse comportamento. A criança percebe que aquilo fez um efeito, testa de novo, emite de novo. E aí tem retorno de novo. E já isso é uma forma, um ensaio de como funciona a comunicação. Porque eu estou falando, você me escuta e a gente vai trocando o que a gente chama de troca de turnos, que é super importante na comunicação. Então, esse é o primeiro ensaio da troca de turnos. Um fica em silêncio, o outro responde e aí quando o outro para, é a sua vez. Então, isso já é um ensaio disso. Legal. E aí, como a gente falou no vídeo anterior, aquele mamamá vira mamãe. E aí, o quanto que o adulto é importante nessa aquisição de novas palavras. Por quê? Se a criança está adquirindo esse vocabulário, essa capacidade de dar nome para as coisas, o quanto que o adulto falar com ela, nomear as coisas do dia a dia, na hora do banho. Ah, nós vamos lavar a barriguinha, agora vamos lavar o pezinho. Ela junta a sensação de estar sendo massageada naquele lugar, com a palavra, com a água, tudo ao mesmo tempo. Quanto que isso vai formando no cérebro conceitos que são importantes para ela conseguir nomear as palavras. Isso, porque neste momento, quando a gente ativa áreas sensoriais junto com o auditivo, você usa várias áreas do cérebro para uma mesma informação. Isso aumenta a probabilidade do cérebro reconhecer esse estímulo numa próxima vez e de usar novamente. Então, por isso, associar na hora do banho. A hora do banho é um bom momento, né? De fazer isso. Muito legal. Lava a barriguinha, pega a mão da criança, pede para lavar e os pais falarem com a criança. Porque o dia a dia é tão operacional, a gente sabe, eu sempre falo isso nos vídeos. É tão corrido, a gente quer trocar, limpar de piloto automático. Mas isso é tão rico, é muito, muito bom, tão bom quanto, de repente, levar uma terapia. Então, às vezes, a mãe faz com pressa para levar para a sessão de terapia. Mas se ela tivesse feito isso antes da sessão, potencializaria os ganhos da terapia, né? Sem dúvida. E é algo que não precisa parar um tempo para fazer. Já faz parte da rotina. É. E eu acho que, assim, nesse momento é importante a gente lembrar que a gente também tem crianças que são pouco responsíveis. Sim. Então, esse é um parênteses, né? A gente tem as crianças, por exemplo, que são as crianças que a gente aprende, que são do espectro. Do autismo. É, do autismo. Vê nessas crianças uma tendência a serem pouco responsíveis. Então, o que acontece? Pouco responsíveis é quando parece que elas ignoram um pouco o que a gente está falando, que não estão participando dessa troca. Exatamente. Então, o que acontece? As famílias aprendem, né? Mãe, pai, aprendem a ser mãe e pai com as crianças. Se você tem uma criança que não responde muito, as pesquisas mostram isso. A tendência da mãe continuar falando, conversando com essa criança vai diminuindo no decorrer do tempo. Porque desanima, né? Exatamente. Não ter troca. E o cérebro trabalha com recompensa. É verdade. É isso que a gente faz nas nossas terapias. Se não tem essa recompensa do bebê, a mãe também vai deixando de falar. Sabe que uma vez, né, eu conversei com a mãe de um paciente que ela tem gêmeos? Um menino e uma menina. O menino tem autismo e a menina não tem autismo. E eu estava falando justamente sobre isso, sobre conversar com a criança, sobre o quanto a gente desanima quando não tem um retorno de alguém. Imagina, igual marido, né? A gente fala, fala, fala e não dá retorno e a gente desanima um pouco. Então, ela falou que ela se pegou dando banho nos dois e com a menina super conversando, falando sobre as partes do corpo, brincando na banheirinha, brincando com os bichinhos, fazendo o som dos animais. E com o menino, ela percebeu que ela dava o banho muda. Limpava, trocava e pronto. Então, isso é um fato. Isso acontece mesmo. É sem querer. Com certeza. Então, assim, dica importante, né? É falar o máximo possível, mesmo que a criança seja pouco responsiva. Óbvio que se tiver o diagnóstico, vai ter toda uma orientação em função disso. Mas, assim, falar sempre. E falar pouco, né? Então, falar a mão, a barriga, duas ou três palavrinhas. Ao invés de falar, ei, vamos lá, estamos brincando de banho, vamos lá para a barriga. Ih, cadê o barrigão da mamãe? Ah, cadê o barrigão da menininha? Que a criança não associa todos esses estímulos de uma vez. A dica é sempre pensar num nível acima. Se a criança falar já palavrinhas, você pensa em falar o verbo e mais uma palavrinha. Se a criança, por exemplo, se a criança já fala as partes do corpo, você pode estimular que ela fale. Lavar a barriga, mexer o pé, enfim. Já ir associando os verbos com os substantivos que ela já sabe. E assim por diante. É sempre uma forma de estar num nível acima. Maravilha, Ana. A gente vai falar no próximo vídeo sobre o uso dos eletrônicos. O que o eletrônico influencia nesse processo de aquisição de linguagem? Muita gente me pergunta. Será que ele tem atraso porque ficava muito tempo na televisão nos eletrônicos? Será que alguns jogos ou algumas atividades podem ajudar dentro desses aplicativos eletrônicos? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a influência dos eletrônicos no desenvolvimento da linguagem. Se você gostou do vídeo, dá um like. Porque isso é importante pra gente saber o que continuar fazendo, o que continuar dizendo a vocês. E eu vou deixar o link do vídeo anterior aqui pra vocês. E também, agora vem a parte 3. Essa é a nossa série de desenvolvimento de linguagem. Já fizemos a parte 1. O link tá aqui embaixo. Essa é a parte 2. E agora vamos falar da parte 3, o uso de eletrônicos, tá bom? Então fica com a gente, se inscreve no canal. Um beijo, tchau, tchau.